Renata, boa tarde, boa tarde a todos os educadores, obrigado por esse espaço para que a gente possa divulgar algumas informações. Nós aprendemos com situações epidêmicas anteriores, epidemias de contato direto como H1N1, epidemias como a dengue que precisam de um vetor, que muitas vezes a política pode atrapalhar a técnica. A técnica tem que sobrepor a política. Os mecanismos envolvendo os governos, eles devem trabalhar para que a técnica prevaleça. Então, a recomendação técnica neste momento é o isolamento social. Nós estamos aprendendo, essa epidemia, ela tem pouco mais de três meses. É impossível que qualquer pessoa possa ter um conhecimento profundo do que vai acontecer. Nós estamos usando modelos que aconteceram em outros países, com realidades diferentes da nossa, para tentar achar uma alternativa. Nós devemos olhar para trás e perceber que nós tivemos o benefício de olhar o que aconteceu de errado lá fora e tentar adaptar a nossa realidade. É consenso que você reduzir a velocidade de expansão da contaminação vai fazer com que você possa dar uma melhor atenção aos casos graves. É muito provável que muita gente vai ter contato com o vírus e nem vai sentir. Você provavelmente vai ter muitos contaminados assintomáticos. Mas o que se sabe hoje de concreto é que uma parte deles, mesmo que pequena, ela demanda cuidados especiais. E se essa parte pequena que precisa de cuidados especiais cair no serviço de saúde de uma vez só, o serviço de saúde não tem condições de dar conta desse atendimento. Então, é só isso. Ninguém está discutindo que a mortalidade não é tão alta, ninguém está discutindo que não é uma infecção de via aérea superior. Tudo isso pode estar correto. A única coisa que nós estamos discutindo, o único detalhe que nós estamos discutindo é que sabe-se que os países vão ter melhores condições para enfrentar essa situação se a curva de contaminação, ela for mais atenuada, ela for mais lenta. E é isso que está tentando, que está se tentando com o isolamento social. É que a pessoa sadia não tenha contato com a doença. Então, o que eu posso trazer de contribuição para essa questão é esse entendimento. Não é a equipe de saúde que está pedindo para todo mundo ficar em casa para que nós não tenhamos contato. Nós vamos ter. Nós já estamos partindo dessa premissa que nós vamos ter contato. O que nós queremos é que a população como um todo se exponha de uma forma mais lenta para que a gente possa dar conta de atender todo mundo. Então, continuam valendo as recomendações técnicas de isolamento da população sadia. Vai haver repercussão econômica, sem dúvida nenhuma. Isso tudo vai ter que ser tratado depois, quando a gente tiver algum tempo para discutir isso. Mas esse momento, ele não permite você ficar imaginando modelos de tratamento. O modelo epidemiológico é esse. É o da contenção da disseminação da doença.